Digamos que você seja um servidor público, um policial militar. Uma categoria que sempre reclama do baixo salário, não é verdade? Mas daí você aparece nas redes sociais dirigindo uma Porsche. É estranho, né? Estranho. Tão estranho que a polícia civil entrou na história e percebeu que tinha coisa errada por trás dessa farda. Eram vários carros, viagens, vida de luxo. Afinal, de onde é que vinha esse dinheiro? Uma verdadeira fortuna que chegou a circular, imagine, escondida, até por um batalhão da polícia. Uma vida de luxo e ostentação nas redes sociais. Viagem às Ilhas Maldivas, o paraíso dos ricos e famosos. Fã de super esportivos. O sargento Rony Petter, de 45 anos, mantinha uma pose de empresário bem sucedido e acelerava para se exibir. Este que esconde o rosto ao sair da viatura é o mesmo policial que levava uma vida de magnata. As investigações revelaram que o dinheiro dele tem origem ilícita. Agiotagem. Violento, o homem fazia ameaças de morte a quem devia dinheiro a ele. Eu não vou só te espantar, eu vou te arrancar os pedaços. Vou descer o olho se eu te achar. De acordo com a polícia, o sargento da PM já atuava há mais de 20 anos. Comandava um grupo organizado e considerado perigoso. O delegado ainda está fazendo um levantamento para saber o número de vítimas. Os empréstimos eram de valores altos, entre 100 e 200 mil reais, com juros exorbitantes. 7% para os amigos e 10% para os conhecidos. Mais de 15 anos temos notícia de que o policial militar atua nesse ramo emprestando dinheiro tanto dentro da corporação, para outras corporações, tanto como para cidadãos civis e empresários que necessitavam daquele dinheiro por não ter crédito na praça. A polícia prendeu Rony e outras cinco pessoas no início da semana. Entre elas, o irmão do sargento e este casal. Os dois seriam operadores financeiros do grupo e foram flagrados fazendo vários saques em agências bancárias. A equipe do Domingo Espetacular acompanhou o trabalho da polícia civil com exclusividade. Madrugada de segunda-feira. Os policiais civis se preparam para a missão. Esse alto é o bravo do grupo, é aquele que vai a campo para tentar destruir a garotada. As viaturas vão para as ruas cumprir os mandados de prisão. Os agentes chegam à casa onde o sargento mora com a esposa e o filho. Cinco da manhã e a equipe da polícia civil acabou de chegar aqui no condomínio. Os policiais da tropa de elite da divisão de operações especiais já tiveram acesso à casa. Eles conseguiram arrombar aqui o portão. E agora a gente está aqui na expectativa, né? Porque eles entraram na casa neste momento. Estão a todo instante perguntando se tem alguém lá, ninguém responde. Mas a gente percebe que aqui do lado de fora tem vários carros na garagem. Inclusive lá na frente tem um carro importado. O veículo está avaliado em cerca de um milhão de reais. Toda a operação foi registrada. O sargento é surpreendido com a invasão dos policiais. No momento da prisão, Rony disse estar sozinho em casa e sem arma. Os agentes perguntam sobre o celular do suspeito, que pode ter provas importantes. A polícia encontrou áudios enviados para o Rony, aterrorizando as vítimas. Você não quer acabar com a sua vida? É 40 mil que está lá com tudo. Ou você transfere dinheiro hoje, tá bom? Tem a conta aí. A equipe vasculha a casa em busca de outras provas. Documentos de veículos e de casas das pessoas que deviam ao sargento são recolhidos. De acordo com as investigações, os suspeitos obrigavam as vítimas que não conseguiam pagar o empréstimo a passar bens particulares para eles. As imagens registradas pelos policiais mostram o luxo no interior da casa. O closet cheio de peças de grife e até um espaço de lazer, todo equipado. O carrão, tão estimado pelo suspeito, sai da garagem rumo à delegacia. Em seguida, Rony entra em uma viatura com o mesmo destino. Perto da casa do sargento, outra equipe da Polícia Civil se prepara para prender o irmão dele, Tiago Fernandes da Silva. Ele se apresenta como gestor público e empresário. Tiago seria o braço direito de Rony nas atividades de agiotagem. Fã de academia e superesportivos, o suspeito também se exibia nas redes sociais. Adorava postar frases motivacionais, como esta. Tava no quarto pensando sozinho, mas só agora eu entendi que eu posso ser quem eu quiser. Gratidão. O irmão do sargento não abriu o portão e os policiais entram à força. O homem surge na janela e é rendido. Drones da polícia sobrevoam as casas durante as investigações para mapear as áreas e evitar uma possível tentativa de fuga. Sem esconder o rosto, Tiago entra rapidamente na viatura e vê o próprio carro sendo apreendido. Esta é Rayane Campelo. Ela é apontada pela polícia como operadora financeira do sargento. Nas redes sociais também ostentava mordomia. A mulher seria dona desta clínica de estética. Os investigadores acreditam que o comércio era usado para lavar dinheiro. Você vai ver agora imagens exclusivas registradas pelos policiais durante a investigação. Rayane e Alisson Silva Lima, outro integrante do bando, vão ao banco sacar a quantia de 900 mil reais. Eles passam pela porta giratória e seguem ao caixa, sem desconfiar que estão sendo seguidos. Depois, saem com o dinheiro. Ela acabou de passar na porta giratória. O cara está atrás com a bolsa mesmo. Ela está saindo. Ela está saindo. Olha. Esse aí é o Alisson. Ele assumiu a direção. Os policiais flagram os dois, levando o dinheiro até o pátio de um batalhão da PM. O cara está indo com a bolsa entregar para a Rayane aqui no estacionamento do batalhão, viu? O cara está com a bolsa na mão. Está entregando para ela aqui, colocando o porta-mala da X4. Ora os veículos saiam no nome das empresas, ora saiam no nome dela. Sem que a empresa ou ela tivesse capacidade econômica e financeira para aquisição de veículos de luxo. Este mercado, que pertence ao pai do sargento, também seria usado pela quadrilha para lavagem de dinheiro. O comércio fica em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília. A investigação aponta que de fevereiro a agosto deste ano, o mercado movimentou 8 milhões e meio de reais. Segundo a polícia, um valor incompatível com os ganhos mensais aqui do local. Rony também não teria condições de ter a vida que levava com o salário de PM. Ganha pouco mais de 8 mil reais. Esse é o valor que consta no portal da transparência do governo do Distrito Federal. Afastado da polícia militar por problemas de saúde, ele estava em um evento de carros, um dia antes de ser preso. Este empresário é uma das vítimas do suposto agiota. Pegou emprestado 90 mil reais. Por causa dos juros exorbitantes, foi obrigado a pagar mais de 150 mil. Estou muito preocupado. Por quê? Estou muito preocupado, com medo, principalmente, dele me matar, né? Ou de acontecer algo do tipo besteira, né? Que na época eu me endividei muito. Esta mulher também recorreu ao sargento depois de descobrir um problema de saúde. Em nota, a polícia militar do Distrito Federal disse que foi instaurado um procedimento apuratório sobre o assunto e que a instituição não compactua com qualquer desvio de conduta de seus integrantes. Com a prisão do sargento, as vítimas esperam que ele pague pelos crimes que cometeu. Tudo que for fora da lei já não combina com o policial. O policial é para dar exemplo, né? E aí, no caso, não foi exemplo. Eu acho que o amor ao dinheiro é que leva as pessoas a isso. Agora, o outro lado. O advogado do sargento, Rony Petter, afirma que tudo será esclarecido e que as pessoas intimadas nas investigações não tiveram os seus depoimentos formalizados e foram dispensadas sem qualquer registro. O advogado do irmão do sargento, Tiago Fernandes da Silva, diz que os elementos não demonstram as práticas delitivas apontadas nas investigações e que nenhuma vítima foi até a delegacia registrar ocorrência ou representar contra Tiago. Rayane e Alisson já deixaram a prisão. A defesa de Rayane Campelo diz que ela não conhece o sargento e que vendeu quatro veículos de luxo ao irmão do sargento. Rayane também afirma que fez dois saques com valores altos e usou recursos para pagamentos diversos e que os comprovantes estão à disposição da Justiça. Diz ainda que toda a movimentação bancária é lícita e que vai comprovar isso no curso do inquérito.